Mas, afinal, o que Tolkien achava da Disney? Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a treta, porque vai ter treta, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, clique aqui embaixo, se inscreve, vai, faz o login aí, entra no seu YouTube, entra no seu Gmail e se inscreve. Do lado, já vai no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, sabe como é que é? Já deixei aquele ponto, aquele emoji, aquele C.O.T. de treta, para a gente subir na relevância do YouTube, porque o comentário vale e vale demais. Lembrando que, se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo do TT, além dos que a gente já tem aqui semanalmente, faça parte da membership do TT. É isso aí. Seja um membro do TT, tem acesso a muito conteúdo legal semanalmente e ainda ajuda demais o canal. Ao longo dos anos, o TT falou diversas vezes que o Tolkien não gostava da Disney, mas isso deixa três perguntas em aberto. A primeira pergunta é, onde estão e quais são as declarações de Tolkien? A segunda, o que essas declarações devidamente contextualizadas querem dizer? E a terceira, como entender o quadro por inteiro? Isto nós vamos descobrir hoje, como sempre, em detalhes. Para contextualizar, temos que entender exatamente como Tolkien via os contos ou histórias de fada, como Tolkien identificava o real valor da fantasia. E tudo isso ele colocou no livro Árvore e Folha, mas necessariamente no ensaio que a gente tem lá dentro chamado Sobre Histórias de Fada. Nós temos cerca de seis vídeos dedicados ao tema. Desde resenhas a análises de diferentes aspectos da obra, feitas por diferentes estudiosos. Todos os vídeos que estão nesta tela conversam entre eles e trazem um profundo mergulho na obra e no pensamento de Tolkien. Vocês podem conferir mais tarde como forma de complementar este TT da Disney. Além disto, temos o TT 396 sobre a magia na Terra-média, que também tem uma conexão direta com o tema. Neste ensaio, que foi baseado numa palestra de 1937, o Tolkien deixa muito claro que as fadas, na verdade, são os elfos. Sim, os elfos da Terra-média são basicamente fadas para Tolkien, são sinônimos. Eles são seres poderosos e perigosos, e não seres pequenos cintilantes. Tolkien mostra como, historicamente, produtos culturais e mal entendidos criaram uma ideia completamente errada em nós sobre os contos de fada e o que são as fadas. Segundo Tolkien, as histórias de fadas são destinadas aos adultos, e por isso que os seres, as fadas, não devem ser retratadas de maneira delicada ou diminuta. O próprio Tolkien, no comecinho da sua carreira como escritor, ainda tinha alguns resquícios desse tipo de ideia errônea. E depois, ao estudar e entender muito mais como se trata aquele mundo, o mundo da Ferry, ele realmente mudou de ideia e foi trabalhando ao longo da vida inteira para quebrar esse estigma desses seres parecidos com a Sinin, ou seja, essas fadinhas que vivem dentro de flores. Então nós estamos entendendo que um homem que está escrevendo as cartas que nós vamos ler e dando todas essas declarações que parecem raivosas em alguns pontos, na verdade é um homem que cresceu com uma ideia errada, ele descobriu o caminho certo e trabalhou a vida inteira dele para conseguir reverter esse quadro, e a Disney fazia justamente o oposto. Seguindo as citações ao longo da vida do Tolkien, nós temos cerca de 10 documentos sobre essa questão, e eu vou trazer eles em ordem cronológica para a gente entender. O primeiro de 10 documentos é a carta número 13, de maio de 1937, que Tolkien escreveu para um dos editores da Ellen Unwin. Uma editora estadunidense queria publicar O Hobbit, só que ilustrado, e segundo as palavras da editora, por bons artistas norte-americanos. Porém, a Ellen Unwin preferia que as ilustrações fossem sempre feitas pelos autores, se eles pudessem fazer isso. Em resposta sobre as ilustrações, como a gente já conhece, o Tolkien sempre menosprezava o próprio talento, achando que as suas artes poderiam parecer levemente tolas, mas que ele seria capaz de fazê-las, ou pelo menos ia tentar. Porém, como Tolkien estava sem tempo na época e ficou com medo de atrasar a entrega, ele falou que até autorizaria utilizarem artistas norte-americanos, mas ele faz uma ressalva incrível. A ressalva está nesse ponto da carta. Pode ser conveniente, ao invés de perder o interesse norte-americano, deixar que os norte-americanos façam o que lhes parece bom. Contanto que fosse possível, gostaria de acrescentar, vetar qualquer coisa dos estúdios Disney ou influenciada por eles, por cujas todas as obras possuam uma sincera aversão. Aqui fica bem claro que em 1937, ano de lançamento da Branca de Neve e do Hobbit, o Tolkien já detestava a Disney, tanto que ele não queria nem que fosse ela e nem algo parecido, na qual ele tem sincera aversão por todas as obras. No ano de 1939, C.S. Lewis, que já tinha visto a Branca de Neve e os Sete Anões no cinema, resolve assistir uma segunda vez e convida Tolkien para ir junto. Ele foi, assistiu e gostou da figura da princesa, mas detestou o tratamento que a Disney deu aos anões. Sabemos disto por meio do livro The J.R.R. Tolkien Companion and Guide Chronology, de autoria do casal Raymond e School. Na carta 107, de dezembro de 1946, para o já então Sir Stalin Unwin, co-fundador da editora que publicava as obras de Tolkien, o autor volta a demonstrar seu desgosto pela Disney. Um ilustrador nascido na Inglaterra, porém, por questões de ascendência, era considerado alemão, mandou algumas ilustrações para Tolkien apreciar, porque ele queria que essas ilustrações fossem colocadas na primeira versão traduzida de O Hobbit na Alemanha, que ainda não tinha saído. E agora a gente confere essa carta. Continuo a receber cartas do pobre Horus Engels a respeito de uma tradução alemã. Ele não me parece necessariamente propor a si mesmo como tradutor. Ele me enviou algumas ilustrações dos Trolls e Gollum que, apesar de certos méritos que seriam esperados de um alemão, temo serem muito Disneyficadas para o meu gosto. Bilbo com um nariz gotejante e Gandalf com uma figura de graça vulgar, ao invés do viandante odínico que imagino. Apesar de Tolkien não ter gostado, onze anos depois, em 1957, a primeira edição alemã saiu e com ilustrações de Horus Engels. Algumas delas vocês podem conferir no livro O Hobbit Anotado, como nas páginas 167, 205 e 211. A capa desta edição é colorida e também foi ilustrada por Engels. Nove anos depois, em agosto de 1955, Tolkien viajou com parte da família para a Itália. Ao visitar duas fábricas de vidros trabalhados na famosa Ilha Murano, ou seja, na cidade de Veneza, ele de fato achou algumas belas peças de vidro, porém elas estavam além de suas condições de compra. Mas, na maioria dos casos, achou os produtos vulgares, de mau gosto e além de uma vitrine cheia das horrorosas figuras da Disney, como Mickey Mouse. Isso sim é que eu chamo de ranço, hein? Dois anos depois, temos a carta 202 para Christopher Tolkien em setembro de 1957, vinte anos depois daquela primeira carta sobre os ilustradores norte-americanos. Tolkien acabara de ganhar o prêmio da 15ª Convenção Mundial de Ficção Científica, que em inglês era chamada de International Fantasy Award, e ele contou a Christopher que, um efeito colateral da convenção foi a visita de um agente cinematográfico norte-americano na semana passada. Esse Sr. Ackerman trouxe algumas gravuras real e espantosamente boas, Hackhan ao invés de Disney, e algumas notáveis fotografias coloridas. A trama ou cenário, contudo, estava em um nível inferior, ruim na realidade. Mas parece que podemos fazer negócio. Stalin Union e eu chegamos a um acordo em nossa política, arte ou dinheiro. Ambos termos realmente muito lucrativos, ou absoluto veto do autor sobre características ou alterações censuráveis. O Hackhan, indicado por Tolkien, era Arthur Harkhan, artista inglês falecido em 1937, que tinha um estilo de ilustrações que Tolkien apreciava bastante. Na verdade, ele era um dos maiores nomes da chamada Era de Ouro Britânica da Ilustração de Livros, tendo ilustrado muitas obras de grande sucesso. Dentre elas, diversos contos dos Irmãos Green, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, contos artorianos e até mesmo O Anel dos Nibelungos de Wagner. Tolkien dificilmente elogiava algo, mas é compreensível ele ter ficado feliz com o fato das ilustrações mostradas pelo agente estadunidense sem nem no estilo de Hackhan, uma vez que o seu trabalho era realmente impressionante. Uma coisa curiosa é que Arthur Harkhan influenciou outro Arthur, mas desta vez Arthur Rankin Jr., cofundador da Rankin & Bass, responsável pela animação de O Hobbit de 1977. Rankin é uma lenda do cinema, fale-se em 2014 e que participou em mais de mil obras, sendo sua maioria animações. Harkin diz que o trabalho do ilustrador Hackhan foi a grande referência para a animação de Bilbo Bolseiro de 1977. Tudo sobre essa animação você encontra no TT Raiz nº 45. Outro grande nome merece ser citado aqui, Guillermo Del Toro, que era para ter dirigido os filmes de O Hobbit, mas que infelizmente deixou o projeto no meio do caminho, disse que o trabalho de Arthur Harkhan o influenciou em toda a estética de sua obra-prima, o aclamado e multipremiado O Labirinto do Fauno. Além disto, Del Toro também relata que elementos de arte de Hellboy foram inspirados no trabalho de Harkhan. O renomado artista Michael Kaluta ilustrou diversas cenas da Terra-média e segue essa mesma escola artística. Também conhecido como Mike Kaluta, trabalhou em Sandman pelo selo Vertigo da DC, obras da Marvel, dentre outros títulos. Estes três artistas seguiram pelos mesmos caminhos e de fato eles apontavam para o lado correto. Um fato extremamente interessante no final dessa citação que eu deixei, é que tanto Tolkien como Stanley Unwin pareciam estar abertos a conversações e até cederem em alguns pontos, mas com certeza o estilo da arte mostrado foi o ponto crucial, o motivador disso tudo. Dois anos depois, em fevereiro de 1959, uma famosa publicação infantil ilustrada chamada Play Hour, na tradução livre ficaria Hora da Diversão, propõe a Alan Unwin adaptar O Hobbit de maneira ilustrada e em capítulos. Sobre isto, Tolkien responde que Ficaria muito feliz em ver os rascunhos para decidir, mas fico realmente ansioso com um ponto. Os anões não devem ser ridicularizados à maneira da Disney, nem os Hobbits. Esta informação também consta no volume Chronology do casal Hammond e Skull. Dois meses depois, em abril de 1959, a Faculdade de Artes Cênicas da conceituada Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pediu autorização para adaptar O Hobbit para uma peça de teatro. Mesmo pagando royalties, eles enviaram o roteiro para Tolkien analisar. No entanto, Tolkien achou que o roteiro tinha ficado no estilo SubDisney, basicamente uma farsa para crianças um tanto tolas. Uou! Alguém anotou a placa do caminhão? Temos mais uma carta, a carta de número 234, de dezembro de 1961, para sua querida Tia Jane. Nesta carta, Tolkien fala muito sobre crianças e sobre poesia. Aliás, a Tia Jane foi o motivo da criação do livro As Aventuras de Tom Bombadil, que você fica sabendo tudo no TT 428. Tia Jane, dentre muitos assuntos, diz que o flautista do manto malhado, também conhecido como o flautista de Hamelin, sempre fazia sucesso com as crianças que ela tinha contato, o que Tolkien responde da seguinte forma. Lamento sobre o flautista do manto malhado. Detesto-o. Deus ajude as crianças. Preferiria dar-lhes brinquedos de plástico rudes e vulgares, com os quais elas obviamente brincarão, para a ruína do gosto delas. Um terrível presságio dos elementos mais vulgares em Disney. A obra citada no caso não é o original do flautista de Hamelin, que é super antigo e um conto folclórico que o Tolkien realmente gostava. Mas o que Tolkien detestava era a adaptação feita por um poeta chamado Robert Browning, que foi escrito em 1842. Nessa versão, o poeta faz muito humor, rimas e brincadeiras com as palavras, dentre outras coisas. Tolkien achava que essa versão continha uma vulgaridade rasa e que não tinha gostado dela nem mesmo quando era criança. Logo, ele fez esse paralelo, como se esse tipo de poesia, essas rimas, essas musiquinhas vulgares fossem o prenúncio dos trabalhos da Disney. Bicho bruto, né? O Tolkien batia para derrubar mesmo. Em julho de 1964, o Tolkien achou uma carta que ele tinha começado a escrever em abril, mas ele tinha esquecido de terminar, porque o Tolkien escrevia para muita gente e, mesmo com o secretário ajudando, passava. Ele tinha muita coisa para fazer, então acabava passando. Ele terminou essa carta, que foi para a senhorita Jane L. Curry. E nessa carta, além de se desculpar pelo atraso, ele também mostrava mais uma vez a sua versão para a Disney. Ele falou o seguinte. Embora na maioria das imagens procedentes de seus estúdios haja passagens admiráveis ou encantadoras, o efeito de todas elas é, para mim, repugnante. Algumas chegam a dar náusea. Na mesma carta, ele ainda critica as práticas de negócio, a forma de gerir negócio da Disney, e diz que não teria dado qualquer consideração a uma proposta de adaptações de suas obras para filmes da Disney. No ano seguinte, em dezembro de 1965, Tolkien finalmente conseguiu resolver aquela questão das obras piratas, aquelas cópias piratas de O Hobbit e do Senhor dos Anéis que estavam se espalhando pelos Estados Unidos. Ele responde sobre isso para uma fã norte-americana chamada Jane Dixon, de Ohio, e ainda fala sobre adaptações de sua obra. E ele garantiu que nem ele e nem seus editores têm qualquer intenção de permitir que o Walt Disney faça um filme de suas obras. Foi muita pancada, né? Vamos entender a questão por inteiro e a gente precisa juntar as informações. Tolkien não acreditava que os contos de fadas eram histórias infantis, pelo contrário. E o fato da Disney infantilizar contos antigos de folclore o irritava profundamente, bem como a mania que a Disney tinha de caricaturar personagens que ele realmente gostava muito, como os anões e as fadas. Aparentemente, ele também não gostava do estilo das músicas e das rimas que a Disney usava em seus filmes, além de acreditar que as crianças precisam ser tratadas de maneira mais inteligente e não rasa. Por fim, a forma de gerir negócios da Disney também não o agradava, mas isso não fica muito claro em qual sentido. Talvez pudesse ser algo parecido com um sentimento da época que fazia muita distinção entre estadunidenses e britânicos, na qual eles tinham uma forma muito diferente de gerir produtos, empresas, pessoas. Era uma visão de mundo muito diferente. Enquanto os Estados Unidos eram tudo grandes e espalhafatosos, os britânicos sempre foram muito centrados, muito coesos, muito enxutos. No final das contas, isso criou uma convergência de fatores, de elementos que Tolkien não gostava, o que fazia com que a Disney fosse basicamente a tradução de tudo que lhe tinha asco. Ao que parece, Tolkien tinha um sentimento de como se as animações e os trabalhos da Disney prestassem um desserviço à fantasia, às crianças e à historicidade de contos antigos folclóricos. Nós vimos cinco cartas, sendo que uma delas não era publicada, e mais cinco documentos do Chronology para chegar a essa conclusão. Tolkien citou sua aversão diretamente em dez ocasiões ao longo de 28 anos. Pelo menos são as passagens que nós conhecemos até agora, mas podem ter outras citações por aí que a gente não conhece. Além desses documentos, temos também o livro Árvore e Folha, que eu fiz a introdução, e nós temos diversos TTs que vão dar um complemento. Temos a biografia oficial, e nelas nós observamos que todos esses elementos de caráter mitológicos tinham um apelo muito forte para Tolkien, em especial na construção da identidade de um povo, na construção de uma história que pareça verídica. O flautista de Hamelin, a Branca de Neve, Peter Pan, apenas alguns para citar, são exemplos de obras de folclore ou obras mitológicas com grande riqueza, mas que ao passarem por um tipo de reducionismo, simplificação ou mesmo um tipo de filtro Disney, lhe causavam grande desgosto. O que eu acho? Eu acho que Tolkien tinha um bom ponto. Porque a força do cinema, da máquina Disney, é muito forte. Se ela for a referência da verdadeira versão daquela história, nós de fato estaremos perdendo o verdadeiro valor de histórias centenárias, milenares. Isso não quer dizer que a Disney não tenha coisas boas. Claro que eles têm coisas boas, mas quer dizer que eles têm uma fórmula, um jeitão de fazer que costuma nivelar as tramas no nível infantil, previsível e que já está até saturado. Enfim, pessoal, basicamente isso é tudo que nós temos. Eu tentei ser o mais coeso possível, mas ainda assim, teve material para um segundo vídeo que eu vou mostrar que, mesmo com tudo isso, ainda houveram produtos da Disney envolvendo Tolkien. Mas isso fica para um outro TT. Pessoal, se você quiser ajudar o canal, sabe como é que é. Dá o like, se inscreve, clica aqui no sininho para ficar de olho nas notificações. Deixa o ponto, o emoji, aquela sua letra D de Disney ou D de Detesto, para a gente subir na relevância do YouTube. Você pode ajudar o TT de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando tudo bonitinho. Tem PicPay, tem Pix do banco da sua preferência. Você pode ser um membro aqui, fazendo parte da nossa membership do TT, tendo conteúdo exclusivo semanalmente, várias coisas legais como uma live privada só com a gente para bater papo e tirar dúvidas. Tudo isso ajudando o canal. Você também pode comprar seus livros na Amazon, na nossa home do Submarino. Enfim, tem muita forma e o link está aqui embaixo para você descobrir todas as formas de ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namari Tchau, tchau. Tchau, tchau.